Olá, meus amigos, muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do TV Mar News. Está no ar mais uma sequência de programação da sua TV Mar neste dia 18 de novembro de 2019. Eu, Viderlar Araújo, estarei ao seu lado na próxima hora, repercutindo os assuntos que ganharam repercussão durante o feriado e no fim de semana também, sábado e domingo, com Maceió, Alagoas, Brasil e o mundo em destaque daqui para frente pela próxima hora. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, é o mais completo portal de notícias de Alagoas, cumprimentando todos os internautas que nos acompanham neste exato momento, assim como o aplicativo TV Mar também, que está disponível para você que acompanha em qualquer ponto do planeta. De maneira gratuita, você pode baixar também o nosso aplicativo e disponível para todas as plataformas em seu smartphone, tá certo? Acompanhe também as nossas redes sociais, é por lá que você tem acesso também a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição. Você dá aquele joinha, aquele like, vai se inscrever e acompanhar os melhores momentos de cada programa aqui, pois é, no nosso YouTube, aqui, nesse endereço aqui no YouTube, você vai poder acompanhar as entrevistas, os melhores momentos, ainda hoje, nesta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019, tá certo? Você também tem os mecanismos de contato com a nossa produção, o nosso WhatsApp já no vídeo para você e também tem o 3377 9097, como você já conhece, é o tradicional número da TV Mar Canal 25 para que você possa utilizar essa ferramenta para trazer a sua denúncia e nós vamos resolver o seu problema, aquilo que está te incomodando e cobrar das autoridades uma solução, beleza? Tranquilo? Anotou tudo aí? Pois é, como você já sabe, a semana está apenas começando e com imagens de Márcio André. Nós vamos abrir o TV Mar Deus desta segunda-feira, olhando aí na tela, imagens de uma manhã de segunda-feira, de muito sol na capital alagoana, de muito calor, mas de nuvens carregadas, mas sem ameaça de chuva para poder prejudicar o seu dia, tá certo? Um bom dia para você que está saindo de casa, indo trabalhar, receba realmente o nosso forte abraço daqui para frente, é o carinho que todos nós da TV Mar Canal 25 temos por você, que nos acompanha todos os dias aqui numa programação genuinamente alagoana. Lembrando sempre que a AP Vida está aqui na bandeira principal do TV Mar News, como você já sabe, 3215, 2523, saúde e odontologia. Você já sabe também que a AP Vida incentiva a prática de esportes e que você acompanha todos os dias aqui também na bandeira do TV Mar News, na abertura de cada programa, tá certo? Olha, nós vamos começar o programa de hoje falando também de um tema muito interessante. Vamos falar da semana do bebê. Quero pedir inclusive a nossa equipe de imagem com o trabalho do Fernando Palmeira, as imagens do repórter cinematográfico Chico Nogueira, para trazer com mais detalhes para você, telespectador da TV Mar Canal 25 e para abrir aqui mais uma semana de trabalho na sua TV Mar, emissora da organização Arnão de Melo, esse programa que tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da alimentação saudável. Na reportagem de Fernando Palmeira. As prefeituras do Brasil, a exemplo da Prefeitura Municipal de Maceió, com a Unicef e órgão das Nações Unidas, realiza a quinta semana do bebê, que fica focando aí a primeira infância, até seis anos de idade, mas também abrange toda a estrutura da sociedade lá na base, principalmente as famílias carentes. Eu estou aqui ao lado de uma das coordenadoras desse programa riquíssimo, da quinta edição, da Semana do Bebê, Juliana, que está aqui conosco e nos fala sobre a programação rica e a importância de todos participarmos, inclusive das grandes parcerias para esse programa. Nós que agradecemos aqui à TV Mar e a todos os meios de comunicação que entendem a importância de serem parceiros da Semana do Bebê, mas muito mais do que isso, da primeira infância. Como você bem falou, o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apoia a quinta semana do bebê de Maceió e vários outros municípios realizam também a Semana do Bebê. Em Maceió, a Semana do Bebê, ela é instituída por lei, faz parte do calendário municipal e a Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social, que busca a proteção, a garantia dos direitos, o cuidado, estimular o vínculo afetivo da família com a criança, dos profissionais com a criança. Então, a Semana do Bebê é essa estratégia que busca proteger e garantir os direitos, sobretudo na área de educação, de saúde, assistência, direitos humanos às crianças. E como você bem falou, embora o nome seja Semana do Bebê, é o cuidado e a proteção integral durante os seis primeiros anos de vida, que é o que nós chamamos de primeira infância. fase essa que é uma fase fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das nossas crianças. Então, vários estudos e pesquisas apontam que todo investimento que é feito nessa fase de vida tem um retorno significativo para o desenvolvimento dessas crianças e mais do que isso, para a cultura de paz de uma cidade. sim, cultura de paz. Pesquisadores da França já comprovaram que quando a criança é estimulada, ela é cuidada de forma humanizada, ela recebe este amor, este carinho e essa proteção, ela é uma criança que, além de se desenvolver afetivamente, cognitivamente, fisicamente, com maior eficácia, ela também é uma criança promotora da paz nos seus territórios. Então, a Semana do Bebê de Maceió, ela acontece de 24 a 30 de novembro, durante esse período, nós teremos várias atividades, a gente aproveita para convidar a população e todos que estão nos assistindo para participarem da abertura, que acontece no dia 24, às 9 horas de amanhã, ali na Avenida Silvio Viana, na Orla de Ponta Verde, na Rua Fechada. E durante toda a semana nós teremos atividades nos Centros de Referência da Assistência Social, nas Unidades Básicas de Saúde, nos Centros de Educação Municipal Infantil, que são as crianças menores, e nós temos atividade de diversos parceiros. Então, a gente também agradece a todos os parceiros que entendem a importância de fazerem parte desta rede. Parabéns aí a todos que estão participando desse grande projeto, essa mais, essa edição, a quinta edição. E você também, na Semana do Bebê, participe. A dignidade da pessoa humana começa aí, com esse respeito à família, principalmente à criança, na sua primeira infância. Parabéns, Unicef, parabéns à ONU e parabéns a todos que estão participando desse belíssimo projeto. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardão de Melo, no Canal 25 da NET. Muito bem, a belíssima participação do Unicef e também com o apoio da Prefeitura Municipal de Maceió, que dá uma ideia de fortalecimento da campanha, uma campanha de conscientização, os cuidados com a alimentação nesta Semana do Bebê, que é muito importante isso para os pais, para oferecer o que há de melhor nos produtos. E nós não podemos desprezar isso não, viu, gente? Não é mito, não sou especialista, mas eu tive oportunidade em algumas andanças aí pelo interior, principalmente por pessoas que elas não se contaminaram com essa onda de produtos industrializados, como nós da capital. É, rapaz, como nós da capital. E isso trouxe alguns impactos, alguns... Nossa, o que é de brincadeira? Alguns problemas para as pessoas que têm esse hábito, que têm esse hábito, né? Para... Desculpa, gente. Nosso Kennedy aqui é uma figuraça. Nosso Kennedy aqui sempre comemorando também esse sucesso da TV Mar, Canal 25. A síndrome de... Vamos falar de síndrome de burnout agora, aqui no programa, tá certo? Nós temos a presença da psicóloga Maiana Sérgio. Ela está aqui conosco no estúdio para falar um pouco do que é a síndrome de burnout e também o esgotamento profissional, que acaba sendo uma relação muito parecida. É a mesma coisa, Maiana. Muito obrigado pela visita. Gostaria que você trouxesse inicialmente para o nosso telespectador, neste início de semana, o que é a síndrome de burnout. Bom dia. Bom dia, Vilderlan. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na TV Mar. Então, a síndrome de burnout ou esgotamento profissional, como você falou, Ela é caracterizada pelo estado de alta tensão, do estresse, do emocional, do físico também, que tudo isso é provocado no ambiente de trabalho. Ela costuma se manifestar geralmente em profissões ligadas à educação, à saúde, recursos humanos também, agentes penitenciários. E as áreas que são mais atingidas são sempre os profissionais, como os professores e também na carreira policial. Agora, quais são os profissionais que possuem a tendência para desenvolver essa síndrome? Existe uma área específica para que essa síndrome possa ser desenvolvida, Maiana? Então, todas as áreas em geral é possível desencandear ao longo do tempo. Mas, geralmente, as que são mais constantes de acontecer são a carreira, como eu falei anteriormente, dos professores, como também a carreira policial, que é aquela agitação em ambos. E, inclusive, quando se fala dos agentes de segurança pública, Maiana, eles sofrem bastante, principalmente, as questões da carga psicológica mesmo, né? Sim. E esse tipo de área, por exemplo, policial, bombeiro, eles têm uma tendência maior pela pressão que a profissão exige no dia a dia de desenvolver a síndrome de burnout? Justamente, né? Aquela correria que praticamente é terminando uma ação, resolvendo alguma coisa, algum problema que foi solicitado e até mesmo antes de terminar eles já estão prontos, né? Para uma próxima ação. E, às vezes, para alguns não é fácil. Certo. Existe um sintoma típico da síndrome? Pode ser caracterizado por reações bem parecidas de um indivíduo para outro, Maiana? Então, ela varia, né? No entanto, um dos sintomas que é mais assim, aparecem mais, é a irritabilidade, a mudança de humor também, a ausência, a falta de motivação para querer ir ao trabalho. E, se não cuidar, pode também desencandear transtorno da ansiedade, até mesmo a depressão. Agora, também é bom informar que não só envolve aspectos psicológicos, como também físicos. Sim. Que é dores, o quê? Musculares, até o cansaço. Pode ser causado pela síndrome. Maiana, você como um especialista, né? Psicóloga e que trabalha também na área de desenvolvimento humano, eu gostaria que você falasse aqui se existe um diagnóstico a ser apresentado para a síndrome, esse esgotamento, por exemplo, na profissão, né? Um esgotamento profissional. Isso tem um diagnóstico para que você possa evitar que esse tipo de problema venha a acontecer? Sim, o diagnóstico, que ele é clínico, né? É necessário conhecer a história do paciente, como também a realização dele dentro do ambiente de trabalho. Agora, o tratamento, né? É feito com um psicólogo e, dependendo da situação, pode também envolver o médico, que é o psiquiatra, para passar medicamentos. Outra coisa também que é importante, é o exercício físico, atividades físicas, exercícios de relaxamento, porque muitas vezes o trabalhador passa muito tempo no trabalho, então você já está naquele ambiente que é estressante para você. E quando chega em casa, você costuma se isolar, justamente por ter tido um dia muito movimentado, estressado. E esse isolamento, muitas vezes, é um dos sintomas também causados pela síndrome. Então, se puderem fazer uma caminhada pelo condomínio, pela praça, é sempre bom, até para ajudar no tratamento. Tudo associado, mais uma vez, ao sedentarismo, né? Como a Mariana está colocando, né? O sedentarismo também pode contribuir, não será o responsável diretamente, mas pode contribuir para um agravamento, na verdade, da síndrome, se o paciente já tiver uma tendência. O portadores de burnout tem direito à licença médica? De repente, o cara está ali num esgotamento profissional, num nível de estresse altíssimo, com variações de humor, como você colocou, que são os sinais básicos. Ele tem direito, sim, a uma licença médica? O que é que está estabelecido nesse sentido, Mariana? Então, de acordo com a nossa legislação da saúde mental, sim, eles podem, sim, ter direito à licença, como também, dependendo do caso, se for considerado grave, eles podem até ter aposentadoria por invalidez. Então, isso tem um período prévio de licença para esse tipo de paciente, pelo que você, pelo menos, mantém em contato, tem conhecimento também, Mariana? Sim, também varia, porque para alguns casos, pode pendurar para três meses, para os outros, não, podem ser mais um pouco prolongados, daí vai depender de cada caso. Agora, é difícil de quem tem a síndrome, assumir que tem, reconhecer que tem, é difícil ter esse tipo de reconhecimento do próprio paciente, da própria pessoa? Ou precisa que um segundo, ou até mesmo um terceiro, chegue para ele para dizer, bicho, você deve estar com a síndrome e tal, precisa de um tratamento? É difícil, porque, Vida, Helena, acaba sendo, virando um incômodo, né? Poxa, todo dia indo para aquele trabalho, né? Se estressando, né? Por variações de coisas, os colegas. Às vezes, tem pessoas que é muito perfeccionista. Então, arruma lá a sua mesinha, de vez em quando vem algum colega, mete a mão, isso já chega a um estresse, né? Para essas pessoas. Mas, assim, é importante dizer que, em relação a isso, né? Essa visão das pessoas de perceberem, é difícil. Porque nem muitas pessoas aceitam que tem a síndrome, e acham que o que está passando no dia a dia é normal. Esse desgaste que você coloca, um desgaste emocional, pode estar associado também até a uma mudança, uma alteração, também no sistema nervoso daquele paciente. E é onde entra o trabalho psicológico, a psicóloga, né? Ou o psicólogo, nesse tipo de ação, para acompanhar essa pessoa que tem todas essas características que você citou, Maiana. Então, avaliação, né? Que a gente faz, como também pode ser usado testes, né? Dependendo da situação, né? Personalidade, de vários outros tipos, para a gente diagnosticar mais a fundo do que aquele paciente tem. No entanto, também é bom observar se vale a pena fazer o tratamento com o auxílio também do trabalho. Opa! Porque muitas pessoas não conseguem auxiliar os dois. Então, aí a gente também vai ter que fazer uma avaliação. E para aquele cuidado que é preciso ter no meio termo, Maiana? Eu vou explicar bem onde eu quero chegar. O cara é acostumado a trabalhar naquela pilha, né? Tem um estresse e, de repente, é obrigado a ter uma licença. Então, você tem um ritmo e que precisa reconhecer que tem descanso. Mas como você fazer um cara que anda num ritmo de 220 todos os dias aceitar que vai ter que se recuar, vai ter que se tratar naquele momento e passar a ter uma vida, de certa forma, monótona? É, não é um trabalho fácil, né? Por isso que entra o psicólogo nessa história, né? Não é um trabalho fácil, mas aí, aos pouquinhos, a gente vai moldando isso, ocupando com outras atividades. Você tem atendido muita gente, assim, com esse tipo de síndrome? Então, por enquanto poucas, porque como você mesmo relatou anteriormente, nem muitas pessoas se percebem que estão com essa síndrome. Existe tratamento pelo SUS para esse caso específico, Maiana? Sim, existe. Que você chegando lá, né, na unidade básica de saúde, eles vão estar encaminhando para o centro especialista, para o tipo de atendimento. Agora, sim, é bom também observar que esses tipos de sintomas, não é porque você está se sentindo hoje, amanhã, uma semana, que quer dizer que você está com a síndrome. Não é por aí. Mas, sim, tem que pendurar por um pouco, um longo período, né? Um mês, né? E por aí vai. Maia, nós estamos conversando com a psicóloga Maiana Sérgio aqui sobre síndrome de burnout aqui no programa, né? Ao vivo no estúdio da TV Mar Canal 25. Maiana, eu gostaria que você aproveitasse a câmera 1 e deixasse algumas recomendações para os nossos telespectadores, para aqueles que nos acompanham a respeito da síndrome de burnout. Muitas vezes pode ter essa síndrome desencadeada e não reconhece, como nós já colocamos. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para cada um dos nossos telespectadores, que acham que tem ou sabem que não tem nada normal, tem alguma coisa anormal acontecendo, mas não sabem muitas vezes o caminho. Principalmente na questão de dificuldade, e aqui vale, inclusive, uma crítica construtiva, antes da Maiana conversar com o nosso telespectador. Existe hoje uma dificuldade muito grande para você que tem um plano de saúde particular, ter atendimento de um psicólogo, né? Isso vale até um recado mesmo para o Conselho de Psicologia, para facilitar o atendimento desse profissional, que é tão importante quando se trata da saúde mental, para aqueles que têm plano de saúde, porque tem planos que muitas vezes você sequer encontra profissionais para atender nessa área. Então, por favor. É, justamente isso. A demanda está tão grande que, infelizmente, é o que se acontece. Então, muitas vezes, as pessoas que têm até plano, deixam de procurar para realmente fazer um atendimento particular, que é mais ágil e mais rápido. Maiana, muito obrigado, tá certo, por sua presença. Agora sim, outra coisa que eu gostaria de ressaltar, é em relação ao tratamento. Se você percebe que você está vendo, né, diariamente esses sintomas que estão acontecendo com você, não deixe de procurar por um tratamento. E não troque-o por se automedicar, nem por ingerir algum tipo de bebidas alcoólicas, ou algum tipo de droga, porque isso não vai ajudar no seu problema. E sim, procurar pessoas especializadas e capacitadas. Muito obrigado, Maiana. Falamos, então, com Maiana Sérgio, a psicóloga, ela que trouxe aí detalhes da síndrome de burnout, desgaste, esgotamento profissional. Nós vamos a um rápido intervalo, na volta, além do quadro, performance profissional, com o professor Carlos Conce. Você vai saber a história, nós já falamos desse assunto, de um prédio abandonado que tem tirado o sossego dos moradores do bairro Cruz das Almas. É logo depois do intervalo, voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho